E aí, ó, estamos aqui para aquecer quem precisa e queimar quem merece. Bota aí o... bota o zap aí, bota o zap nosso. Vai lá no Instagram também. Eu fiz uma pergunta agora no Instagram, mas vai lá também pra falar se as coxas da maga não enculheu. Chega, calma. Ela tá tão sem jeito. Fica calado. As coxas enculheu. As coxas. Então fica calado. As coxas enculheu. As coxas enculheu, eu tô achando. Esse carnaval nem começou direito e ela rabuchou. Hoje isso é quinta, né? Quinta de carnaval, vamos dizer assim, né? Depois da falta de fogo, tudo certo. É difícil que eu aguento, não. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quinta de carnaval, que nem agora. Depois da quarta-feira de fogo. Só na fracção. Eu acho que foi, ó. Gigi, eu acho que foi tanta fracção. Faça fracção. Foi tanta fracção. As coxas dela, as outras, fica maior, né? Fica bicha boa. Que história. Deixa eu dar uma coisinha. A dela tembou. Eita, amanhã tem o bloco dele. Amanhã, meu bloco. Amanhã tem o bloco dele. Deixa eu dar um recado. Deixa eu falar aqui. Eu estive lá em Telma. Olha o capuzinho. Espera aí, tira aí um minuto. Eu estive lá em Telma Noivas. Agradecer a Catita, né? Pimbinha. As meninas lá de Telma Noivas. Aí a nossa Dress Coden, Andréa. Dress Coden. Acaba criado na rua do meio, em patos, com o Andréa Coden. Eu tô muito bem. Aí, aí Andréa chegou lá em Telma e disse, Olha, Telma. Catita, tudo que é lipedir aqui, não dê nada. Não dê nada. Ele pensa que ele quer, ele vai... Ele pensa... Ele pensa que ele vai pro Cafu Sul, Maga. Deu um girinho. Ele pensa que ele dá. Não, não venda. Não, eu não sou modelo. Faça a Blay, Blay. A linha é Blay, Blay. Gira em Blay, Blay. Bota amanhã tem o Cafu Sul. Amanhã tem o Cafu Sul. Rod. O Pinho ainda é casa própria. Rod, vai, vai me dar uma olhada. Espera aí, espera aí. De cara que eu mordei nos lábios. Mas, minha... Ei, você sabia que eu peguei minha mulher a primeira vez foi no Carnaval? Olha o Cafu Sul. Que coisa que é tão legal, né? Que é o Carnaval? Não sei aqueles amores de Carnaval. Eu olhei pra ela. Lá em Boa Vista, lá em Boa Vista. Lá em Boa Vista, lá em Boa Vista, no Carnaval. Como é? Dá um close na cara desse charme. Minha coisa linda. Que coisa linda. Olha assim, ó. Porque assim, pra paquerar no Carnaval, eu queria que vocês aprendam. É infalível, né? Tem menino hoje que já chega querendo peca. Fazendo batinho, não. Chega dançando aqui. Não, é. Aí já chega assim, né? Não, no Carnaval deixa eu ensinar você a paquerar pra pegar. Era como? Era como? Eu peguei a minha, nunca mais soltei. Ó, fica assim. Você começa assim, olhando. Longe pra caramba não olhar. Mulher não gosta de homem difícil. Tira a decisão do Carnaval, coloca uma coisa mais romântica. Ó, mulher não gosta de homem fácil. Tem que ser difícil. Tem que ser difícil. Tem que ficar só rodeando. Eu tô bem assim, né? No Carnaval, dançando. Assim que tá ali. Eu só sinto, é. É. Aí você tem que... Eu dou uma olhadinha, né? Assim. Eu dou uma olhadinha. Aí como eu não quero... Aí você fica assim, é. Você tem que olhar pra ela querendo, sem querer. Tá certo. Porque mulher não gosta de homem fácil. Entendi. Aí chega um momento que você chega perto dela, você vai olhar pra lá, pra ela aqui, aí. Coisa linda, minha gente. Tá de trio ali. E eu fazendo a doida. É mais ou menos isso. Não chegue, ó. Não chegue. Tem jeito que chega, né? Não quer arrumar. Passar a mão é crime. Não é não. Não bula, não. Não é não. Meu corpo me regras. Até porque, ó, eu sou adepto de uma coisa. É melhor deixar elas bolidas, que não é bullying. É, tá bom, Maga. É, é, né? Não é? Tem? Tem. Vem cá. Calma, respire. Tem, tem. Tem cabra que já chega querendo bullying. É melhor aquelas bulas. É. Não é. Vamos aqui. Aperta o play, Gui. Vai. Vídeo de gai. Ali eu sou do canvota, do zumbum me deu um gai. Ali 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 me deu um gai. Já tá bom, gente. Ali me deu um gai. Ali me deu um gai. Ali me deu um gai. Manda um gai pra mim. Eu tô com fome. Eu quero comer. Por isso que eu quero comer. Chega, manda pra mim. Eu tô com fome. Quero comer hoje. Ali meu filho. Eu tô aqui nesse fogo de lé. Ali me deu um gai pra mim. Tchá. Ei, ele aí. Me dá um gai pra mim comer. Eu comei aqui. Ei, ele aí. Me dá um gai pra mim ser feliz aqui. Eli, Eli, me dá o gás, Eli É pra fazer o mingau dele, Eli, ó Tá abusado, é tanto comer banana, Eli Eli, Eli, me dá um gászinho Eli, Eli, me dá um gászinho Pra me fazer meu cuscozinho E já tá acabando, a gente só tem esse Eli, mora aqui na pousada do Cândido Assiste todo programa todo dia Manda o gás pra mim, tchau Grave seu vídeo, mande de lá pra cá Que a gente devolve daqui pra lá Lembrando, tem vídeo que muita gente, graças a Deus, envia Que não entra, por exemplo, pode ganhar Não entrou e ganhou Tá, tem vídeo que a gente tem muito vídeo aqui Continua mandando pra gente 988-32-3311 Amanhã, Maga, vai gravar, hein, Maga? É, amanhã eu vou estar nas ruas Procurando uma casa Pra, ó, me chama que eu vou Quer comprar na sua casa? Quer ganhar 50 conto da Maga? É 50 conto? É 50, especial de carnaval, viu? Ah, 50 conto dela, amiga 50 reais, especial de carnaval Então, quer que eu vá na sua casa, manda pro nosso WhatsApp Não é Magali, vem na minha casa Eu vou Amanhã eu vou gravar Vou estar rodando o João Pessoa E vou parar Tchau Em uma casa E é? Levar 50 conto A casa não vai ser selecionada antes, não? Vai sim Ah, então manda mensagem pra cá É, tem que me chamar, né? Eu só vou se me chamar É, me chama que eu vou É Nove Diga assim, ó Quero levar a Maga pra casa Isso Aí você faz um almoço Não, não, não Leva ela pra casa Deixa eu dar um recado pra você aqui agora Deixa eu falar da educação, tá? Educação é coisa séria A educação que é valorizada Que é sempre trabalhada lá no Colégio Dom Bosco Faço questão de destacar aqui pra você Já conhece a estrutura do Colégio Dom Bosco? Aqui no centro aqui da capital Procura lá Dá tempo ainda Conheça a estrutura Às vezes você Não, meu filho já tá matriculado Em determinado local Mas eu gostaria de conhecer Quem sabe pra o próximo semestre aí Há uma possível mudança Posteriormente Procura o Colégio Dom Bosco 3021-31 3021-31-38 É a super mega estrutura do Colégio Dom Bosco Vai, Gui Aqui a educação vai além dos livros Nós potencializamos o dom de cada um O dom de cuidar O dom de amar E o dom de ensinar Em 2020 Estamos implantando a escola Dom Bosco em João Pessoa Em parceria com a Pearson O maior grupo educacional do mundo Investindo numa melhor qualidade de ensino E pensando no bem-estar dos nossos alunos Pais e colaboradores Estamos trazendo Lousas eletrônicas Sala de robótica E o projeto Amigavelmente Todo mundo tem um dom Venha descobrir o seu Olha, como foi dito aí, né? Todo mundo tem um dom Leva o seu filho pra descobrir o dom Do aprender Do educar Do se tornar gente Procura o Colégio Dom Bosco 3021-31-38 Fazer uma ligação pra lá Tá? Às vezes você tá zapeando o canal aí Fazer uma ligação pra lá Diz, ó, queria conhecer a estrutura Marcar um horário Vai lá 3021-31-38 Deixa eu fazer uma chamada aqui Prepara aí o de O de quem será Eita Vamos lançar aqui no programa Na próxima semana Um quadro Você tem dúvida Sobre a paternidade? Quem seria o pai? De quem será? Quem é o pai? De quem será? Tem dúvida? De quem será? É o nosso quadro Onde você pode participar com a gente Através do laboratório DNA Vida Um dos melhores laboratórios Do Nordeste No quesito Falar No quesito de DNA A gente vai lançar aqui Pra você que tá aí, ó De quem será? Você não pode pagar um exame de DNA A gente paga pra você Manda uma mensagem Conta a sua história pra gente Pra esse número do WhatsApp 988-32-3311 Me conta a sua história Quero saber a sua história Né? Relata pra lá E a gente vai ouvir a sua história E vai trazer aqui De quem será? É o nosso novo quadro E Ratinho vai, 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 né? É Deixa eu trazer a história Principal da semana Toda semana eu trago Muitas histórias Muitas Causos Percalços Mas essa daqui É o fechamento da semana Da história da semana Por que a história da semana, Serli? Eu falei aqui na terça-feira Há dois anos atrás Eu fui registrar minha filha Lá em Patos No cartório Acredito que Não foge da regra Em outras cidades Eu fui no cartório Pra registrar a Aninha Aí tava lá a fila De pessoas Onde davam a entrada Num divórcio Aí ficava questionando Tanta gente se divorciando Antigamente o casamento Durava mais Olha esse exemplo aí, ó Nós mostramos aqui A história da dona Inácia e seu Valdeci Dona Inácia e seu Valdeci Lá do José Américo A dona Inácia A velhinha Pega na mão dele Passa perfumesinho Dá cheirinho nele Aí ele dizia Me leve lá fora Pra eu ver um ventinho Aí ela dizia Não tenho como Através de um vizinho Da dona Inácia Por isso que eu digo Você tem anjo Que cuida de você E você não sabe Através desse anjo Nós chegamos na casa Da dona Inácia E do seu Valdeci E o mundo Parece que se transformou Vai lá, Ami Gomes Tchau Erli, a gente tá de volta Aqui no bairro Do José Américo E quando a gente Veio a primeira vez Era um momento De tristeza Que era pra fazer O apelo É muita luta Muito sofrimento E a senhora Só queria uma cadeira Pra ele ter Uma qualidade De vir Ele tá arrumadinho Eu botar uma bermuda E sentar na calçada Pra ele ver o povo Tanto a cadeira de rodas Pra ele sentar lá Na frente de casa Quanto a cadeira de banho Pra poder ele tomar Um banho de verdade No banheiro Porque hoje O banho dele É aquele banho limitado Quando você senta a pessoa E apenas faz aquele aceio Nessa nossa segunda visita É o retorno Com muita alegria Graças a Deus Flavinho vai mostrar agora Por que a gente tá contente Vai Flavinho Olha Chegou A cadeira de banho E a cadeira de rodas Do seu Valdeci Ele já quer chorar? Não Hoje é Hoje é dia de alegria Vitória Já quero Antes de mais nada Agradecer A dona Rosângela Dona Rosângela Tem a mãe dela Tem mais de 100 anos Dona Adília Que já tá Que já tá um tempo Sem conseguir Se sentar Hoje ele se arrumou É uma luta É uma luta É uma luta Que só Jesus É quem sabe E os vizinhos Chegou a doação Da cadeira Das cadeiras Que é a cadeira de banho A cadeira de rodas Já vieram deixar aqui A doação das frases Foi Foi Cláudia Olha mais gente Que tá dizendo Que vai vir ajudar Então a gente reforça Agora esse convite Esse pedido Pra você tá Se você tem aí Na sua casa Óleo de girassol Que a gente precisa Passar na perna Lencinho umedecido Pumada de assadura A própria fralda geriátrica Tem aqui seu Valdeci Que tá precisando Dessa ajuda E toda ajuda Que chegar Ela é muito bem vinda E agora eu vou deixar Espaço pra senhora Olhar pra ali Viu dona Nazinha E agradecer Pra Erli Agradecer pra quem Fez a doação Pra quem quiser Ajudar mais Vá lá Que agora é pra senhora Eu agradeço Primeiramente a Deus E essa criatura Do bom coração Que teve compaixão E doou As cadeiras A meu esposo Eu peço a Deus Que Deus ilumine Todos nós E essa menina Que tá aqui ao meu lado Esse rapaz Que tá filmando E quem Quem se interessou O Glaucio Que foi à frente Que tem conhecimento Uma pessoa maravilhosa Que compadeceu E por isso Que ele está aqui Aqui ao lado E ele chorou ontem De emoção Por que você tá chorando De emoção E ele tá chorando Ele tá emocionado É E eu agradeço a Deus E agradeço a vocês Que é uma Fazer reportagem Na minha humilde casa O do Nanazinha Quantos anos A senhora tem? 76 anos E o seu Valdeci? 76 76 anos E o seu Valdeci Até um ano atrás Quando ele sofreu o AVC Era um homem De saúde Ativo Trabalhador Trabalhou como motorista Motorista Taxista Caminhão negro Como era o apelido dele De motorista? Na empresa Era Sonho Trabalhou na Canaã Que foi Terminou A São Júlia A Transnacional E a Reunida E aí O que a gente quer dizer Aqui pra você Pra encerrar essa reportagem Como lição O que aconteceu Com o seu Valdeci Aos 76 anos Pode acontecer Com qualquer um de nós Seja com mais idade Ou com menos idade Visitar ele Visita de vir Que ele se sente feliz Com a visita dos filhos Da família Que os filhos possam vir Mais visitar Pode ir É Onde mesmo O filho levou ele pra cama Como leva um bebê Nos braços Agora não vai mais E o que agora vai ter a cabeça É Se Deus quiser agora É uma qualidade de vida É uma vida Com menos sofrimento Tanto pra mim Como pra ele Com certeza Tô aleijada dos dois braços Mas agora Chego a sua Mas eu luto por amor E Deus vê tudo É, e Deus vê tudo Amém Que Deus abençoe Todos nós Pra que a gente continue Proporcionando Mais e mais momentos Como esse Fazendo essa ligação De quem tem a doação Com quem precisa da doação Não é não? É Agora vamos tomar um café? Vamos tomar um café Quer tomar um café? Eu quero Tchau Foi tomar um cafezinho lá Foi tomar um cafezinho Cafezinho bom, né? Seu Valdeci Quantos anos de história De lavanca De bater lavanca Motorista Meu pai era motorista também Seu Valdeci Curtia aí O restante da nossa vida Aí Tá Beijo pra todo mundo Que ajudou Todos nós Temos anjos da guarda Que cuidam de mim Cuidam de você O vizinho de seu Valdeci Tava vendo essa situação aí Entrou em contato com a gente Você conhece alguma Determinada situação Que mereça A gente conhecer Seja o anjo dele também Entra em contato com a gente 988-32-3311 Com essa imagem Eu vou pro intervalo Rapidinho aí Com essa imagem aí Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Amando e respeitando Por todos os dias da minha vida Até que a morte Nos separe Olha aí